Não vem com papim de namorar Eu não quero nada, não vem se apegar Tá pedindo pra sofrer Eu não quero me envolver Nós é bandida e não namora Senta, faz gama e depois vai embora Pra se apaixonar não há boa hora Só essa noite tô caindo fora Nós é bandida e não namora Senta, faz gama e depois vai embora Pra se apaixonar não há boa hora É só essa noite tô caindo fora Nós é bandida e não namora Senta, faz gama e depois vai embora Pra se apaixonar não há boa hora É só essa noite tô caindo fora Ai droga Esse tá lançando mais que o Tony Crosse Só lançamento bolado O mais bravo que o YouTube, VT logo É só essa noite tô caindo fora Não vem com papim de namorar Eu não quero nada, não vem se apegar Tá pedindo pra sofrer Eu não quero me envolver Nós é bandida e não namora Senta, faz gama e depois vai embora Pra se apaixonar não há boa hora É só essa noite tô caindo fora Nós é bandida e não namora Senta, faz gama e depois vai embora Pra se apaixonar não há boa hora É só essa noite tô caindo fora Nós é bandida e não namora Senta, faz gama e depois vai embora Pra se apaixonar não há boa hora É só essa noite tô caindo fora Ai droga 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 Ai droga